Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nesse assunto, delicado demais Vamos nessa mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Eu queria ser a pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter conversado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter conversado Deve ser por isso que deu tudo errado Tem coisa que é melhor a gente nem comentar Né velho Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu queria ser Eu queria ser Eu Eu Não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Fui deixando pra depois Fui deixando pra depois Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter conversado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro É seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não agindo tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro É seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Não agindo tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Agir errado com a pessoa certa Tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem Tô bem Tô bem Eu não agindo tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô errado com a pessoa certa Tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Chego aqui no Repertório mais gostoso do Brasil Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais de oito horas e eu tô te ligando Não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Você tá mentindo pro meu coração Já tô ficando no áudio da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte à nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte à nossa paixão Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte à nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte à nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte à nossa paixão Vai ganhar o prêmio do meu coração Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo Do auge da saudade Espereço sorte à nossa paixão Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta Foi na minha conta outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou o biguário comertor Cala minha boca com um beijo cor Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo Do auge da saudade Espereço sorte à nossa paixão Você só visualizou Minha mensagem disse nada Foi na minha conta outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou o biguário comertor Cala minha boca com um beijo cor Sabe tudo que eu desejo amor E aí do nada você deita aqui Quase encerrou o biguário comertor Cala minha boca com um beijo cor Sabe que é tudo que eu desejo amor Arrebenta aí Arrebenta aí go Na percussão Bora meu raste Bruno Salles O canal oficial do Arrocha E essa daqui É mais um sucesso do Tiago aqui Chega sem medo do jeito que a gente conta É Hoje eu acorde postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei É Das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianto o pai tá onde? Se o coração tá alfa há muito tempo Seu prejuízo tá bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá onde? Seu prejuízo tá de escolha no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar óbvio, aceitar e dormir Em nome de OF Promoções A produtora do sucesso Das minhas fotos tá chovendo comentários Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianto o pai tá onde? Se o coração tá alfa há muito tempo Seu prejuízo tá bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianto o pai tá onde? Se eu peço seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Do que adianto o pai tá onde? Se o coração tá alfa há muito tempo Seu prejuízo tá bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianto o pai tá onde? Se eu peço seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã Isso que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Um parabéns Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Cadê você em português? O repertório mais gostoso do Brasil Que canetado é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora, mais um do repertório mais gostoso Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano, ou foi problema, desci meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano, ou foi problema, desci meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem amor Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Depois que você for embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso, apreensivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Apresentação dos meus queridos Felipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver Bruno Salles O canal oficial do Arrocha E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso, apreensivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Ou outra pro seu ex Chavaquero Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outra alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de ir está tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Este é a nossa cama do bom dia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Alô, Rafaela Minha arquiteta estourada Um beijo O baral O repertório mais gostoso do Brasil Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outra alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de ir está tão fria Você sabe bem que é minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Por que não explicar O motivo de ir está tão fria Você sabe bem que é minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faça o favor Melhor eu sumir Fui mais uma das suas mãos Não sei se por careço ou falta de oficina Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faça o favor Melhor eu sumir Fui mais uma das suas mãos Não sei se por careço ou falta de oficina Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos Canal oficial do Arrocha Não preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso ser amado Porque eu queira ter alguém Que me queira ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namora Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Amanhecer Amanhecer Quando a música é boa Ela nunca morre Tiago Aquino coloca no repertório Vambora, vem! Ô, Silmaulino, meu reino Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Sou o que nasce atrás dos mortes Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por você Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sem lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sem lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Oh, 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 oh Chega aqui, né? Vou embora Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Chega aqui Para mim Escuta aí, ó Sendo em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço? Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Doutora do sucesso Doutora do sucesso Vambora Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Senta que essa porqueraça minha já tem outro todo É meu sonho É meu sonho Meu sonho Esquecer teu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Senta que essa porqueraça minha já tem outro todo É meu sonho É meu sonho Meu sonho É meu sonho É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Tchau 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 Eu fico com a base boa, ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa, deixa ele com a base ruim Que eu fico com a base boa, eu não quero ser o oficial Vamos ser a segunda pessoa, deixa ele com a base ruim Que eu fico com a base boa, ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa, deixa ele com a base ruim Que eu fico com a base boa, eu não quero ser o oficial Vamos ser a segunda pessoa Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Contatos para shows Você não merece sofrer, eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca mais se apaixonar Se não goste de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Porque eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca mais se apaixonar Se não goste de mim, pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Em nome de meu filho Fala comigo, Lupa Quero te ver Fala comigo, Lupa Bora Meu querido Leblé Fotografias Tipo Maneiras vai Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto